Pode ser ligado daqui a pouco? Pô, mas que casa é essa, gente? Cês colocam anúncio e não sabem como atender uma pessoa. Que que é isso, gente? Viu? Cê quer deixar seu... Pô, mas que parece... Desculpa, cês não são nem gente. Cês são porcos animais. Porque eu falo, cê quer me interromper o que eu tô falando? Porcos animais é você, meu filho, né? Tem que falar com os outros, não? Você tá sendo muito grossa comigo. Desliga esse telefone agora. Desliga você, eu não mandei você ligar. Desliga agora. Desliga você. E ó, cê me respeita porque eu tenho dinheiro pra pagar até a sua virgindade, se eu quiser. Tá certo? Moço. Hã? Moço, calma, moço. É, eu vou falar que eu tenho dinheiro pra pagar a sua virg... Se eu quiser, eu mando te operar pra cê voltar a ser virgem. Por incrível que possa parecer. Então cê me respeita. Tá certo? Moço. Eu tenho dinheiro pra pagar a virgindade da sua boca. Como se você nunca tivesse beijado e nunca tivesse comido cenoura. Então cê me respeita. Poxa, ele tá no banheiro, tomando banho. Não interessa. Eu ouvi ele gritando. Vocês têm que ter um pouquinho mais de modos. Entendeu? Vocês têm que ter mais modos. É isso que falta. Educação, cidadania, respeito. Falta isso. Entendeu? Integridade. Falta um pouquinho mais de... Cara, vergonha na cara. Meu, você liga daqui a pouquinho? Não, eu não vou ligar e vou falar uma coisa pra vocês. Ele perdeu a chance de ganhar muito dinheiro porque eu sou uma pessoa que eu gosto da coisa bem caprichada, mas eu pago muito bem. Só que você me atendeu de um jeito, Sônia. É porque eu tava com problema aqui. Sônia, Sônia, você me atendeu de um jeito que eu nunca fui atendido. Eu tenho 53 anos. Nos 53 anos que eu tenho de empresariado, eu nunca fui desrespeitado dessa maneira. Eu já liguei até pra contratar pedreiro em tripos indígenas. Eu nunca fui desrespeitado. Meu marido já trabalhou, sabe? Não interessa. Até no Iraque. Não interessa. Seu marido deveria ter explodido no Iraque. Entendeu? Qual é? É. É mesmo? Eu sei que essas palavras suas, eu tô achando incrível. Eu tô rindo de você. Ela ainda quer se sair por cima. Ela quer dar a última palavrinha. A gente volta já já e daqui a pouco tem mais esse pedreiro que a gente ainda vai tirar satisfação. Que ele tem que atender a gente, não desse jeito, ele tem que atender a gente falando... Alô? Alô? Ah, então eu sei que tá ligando aqui. Que coelheira sem vergonha. Você é pilantra mesmo, não? Peraí que eu tô indo na sua casa agora, vagabundo. Fala galera, aqui quem fala é a Chima Rudes. Vocês vão ouvir agora na Metropolitana uma versão exclusiva de Saber Voar. Que vacina. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Vanessa. Oi Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo em ordem. Vanessa, é o seguinte, eu sou empreiteiro de uma obra aqui próximo da região e eu tô contratando aqui algumas pessoas que trabalham com obras, né? Com pedreiro, servente, enfim. E me falaram do seu aparecido, entendeu? E eu tô ligando, me deram o telefone dele, inclusive parece que até anunciou alguma coisa no jornal, coisa parecida. E eu gostaria de trocar uma palavrinha com ele. Por que que você tá dando de passar trote aqui em casa? Como passar trote? Qual é a Vanessa, seu nome é isso? Por que você tá fazendo isso daí? Não tô entendendo, Vanessa. É eu ou otário? Ô, dona Vanessa, pera só um minutinho. O senhor aparecido é o quê da senhora? Nossa. Que isso? De novo. Revolta total. Eu não vou xingar ela. Deixa contigo. Pavorma. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Será que ela vai atender? Vai. Pode ser que ela não atenda agora de medo de... Ela não sabe com quem falou, né? É. Então. Ai, gente, acho que esse era sério. É. Esse era pra contratar mesmo. Queria contratar o parecido. Meu pai. Cidão. Esse queria contratar o meu pai. Meu pai, peraí. Deixa eu ficar. Não, então eu vou comprar aqui, ó. Liga aqui pra... O Taco Chupim ao vivo aqui na Metropolitana. Mais de volta do que nunca. Ai, gente, eu... Momento, né? Momento. Eu compro um Animale. Qual? O que que é esse? Perfume. Ah. É cheiro de animal? É um perfume chamado Animal, é importádio. Eu gosto. Eu gosto. Goste. Tem que chamar de que animal, menino. Macaco, lefante, qualquer delas. O seu cheiro. O meu cheiro é de qual, menino? Galinha. Ah, que? Oi, menino. Fala assim. Desculpe, ó. Desculpe. Dá três tapas nessa boca antes de caluniar. Top, top, top. Bora mais ver no riscafaca, vá. Vá não. Vá não. Vá dançar, menino. Vá dançar, vá se divertir. Rapaz, chinelo, vem. Chega. Desculpe. Alô. Alô, quem fala? Sueli. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo bem. Su. Quem é? O Su. Quem é? Su. Oi. É ali. Quem é? Tá ali, Su. Sueli. Oi. Você que tá vendendo perfume. O quê? O Roberto tá aí? Tá. Quem que tá falando? Fala que é o ginecologista. Ai, meu Deus do céu. Tá passando o trote? Não, eu quero falar com o Roberto, Sueli. Quem que é que tá falando? É o interessado no perfume. Ah, interessado no perfume? É. Tá, espera um pouquinho. Mas vai logo, viu? Roberto, é um, isso aqui é um, dois. Alô. Roberto? Ele mesmo. Roberto, você foi marvado, me levou pro barco. Tudo bem, Robertão? Tudo bem, eu gostei do caso. Tudo bem, graças a Deus. Roberto, bosta, bosta da juventude eterna, no partido do trabalho, no caso do perfume animal. Você que tá vendendo ou não? Eu continuo vendendo perfume inspiração? É. Sim, continuo. Tem um animal... Quem que tá falando? Tem um animal aí? Não, assim de ponto de entrega eu não tenho. Eu queria um animal. Ticará, tiquitá, tiquitiquitá. Animale. Você não tem esse? Ah, quem é você, Brincanão? Aí você tá falando com o Janjão. É. Primeiro namorado da Sueli. Ah, não tem nem ideia, cara. Adivinha quem transou a primeira vez com a Sueli. Alô? Não gostava brincar. Ah, porque ele achou que ela era virgiona agora. Mas não era essa Sueli que eu tava falando. Ah, faz favor, viu? Era a Sueli da grande família. Tem Sueli na grande família? Sei lá, bicho. Não tem, não. Tem a dona nenê, só. Peraí. Cadê aqui? Ó, agora não vai mais atendendo. Ó, diz o que não. Agora eles tão tendo uma DR. Nossa, tá louco? Ei, serei namorado dela. E você pegou. Não vou ler isso, não, que você escreveu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou comprar outro perfume. Comprar um Coco Mademoiselle. Não sei nem. Oh, como é que chama? Tá chutando balde mesmo, né? Coco Mademoiselle. Coco Chanel? Não é Coco Chanel. É Coco Mademoiselle. Mademoiselle. É francês. Que na França eles fazem perfume, porque eles não tomam banho. Ah. Minha mãe que falou. Idiota. Nossa, tem pessoas aqui que não falam, né? Alô? Alô? Sim. Quem fala? Com quem você gostaria de falar? Eu queria falar com a Mara. Quem gostaria? É a Mara esquerda ou a direita? Quem tá falando? É Paulo. Da onde? Oi, a respeito do perfume. O Coco. Só um momento. Obrigado. O perfume. Mara? Boa noite. Com quem eu falo? Dário. Ô, Dário. Tudo bom? Tudo bem. Dário, me diz uma coisa. É... Você que tá vendendo o cocô? Isso. Eu mesmo. Quanto que é o seu cocô? O perfume? Isso. Tá 209. 209? Quanto vem mais ou menos de cocô? O perfume vem 100ml. Ah, certo. 100ml de cocô? É mole, então. Qual cocô que é? É cocô... Qual cocô que é? Mademoiselle. Mademoiselle. Então, eu tô interessado, viu? Você é da onde? Você não quer me atender? O pessoal aí tá meio desconfiado, né? Você quer que eu ligue outra hora? Não, negativo. Dei vontade. Ah, tá. Então, eu queria comprar todo o seu cocô. Você só tem um ou tem vários? Tem, acho que nove... Nove cocô? Nove frascos. Separa os nove cocôs, então, pra mim? Faz esse valor um pouco menor, né? Que eu vou comprar todos. É que eu revendo, né? Certo. Ele tá em falta, cocô. Tudo bem. Se for ficar com todos, dá pra fazer um preço um pouco melhor. Quanto dá pra fazer cada um? Ficando com todos aí, dá pra chegar até uns... Uns duzentos. Ah, faz um pouco menos. Dá cento e oitenta cada um? Ah, não dá. É muito, hein, cara? Muito pouco, muito fácil. Bom, mas eu vou comprar todos. Ficar com o dinheiro em caixa, né? Certo, mas é muito... É muito... Cento e noventa, fechado? Não dá, cara. Ah, senão você... Um cento e noventa e cinco até que dá. Ah. Cento e? Noventa e cinco. Tá bom. Cento e noventa e cinco, fechado. Ah, tá em falta esse cocô, viu? Infelizmente, tá em falta. Viu? É porque... Eu te ensino pra ele, sabe como que é. Eu vou só te pedir uma coisa, pra você já deixar tudo pronto, tá? Antes de eu comprar os seus cocôs, por favor, eu vou pedir pra você um dia antes de tomar Activa. E eu vou pedir pra você, por favor, comer bastante beterraba, tá? E granola, por gentileza. Açaí com granola. Você vai fazer os cocôs em vasilhames pequenininhos, fecha com plástico, entendeu? Papel filme e depois a tampa. Eu vou comprar esses nove vidros de cocô seu, tá? Você, por favor, tenta equilibrar. Faz um pouquinho no vidro, faz um pouquinho pra ficar todos na mesma medida, tá? Tá certo? Tá certo. Dário, você consegue fazer todos esses cocôs até amanhã? Sim, sim, sim. Certo. Ahn... Você sabe o que eu vou fazer com o seu cocô? Dário? Cocô é bosta. Ô, Dário! Dário! Alô? Oi, eu queria comprar o cocô do seu marido. Quem tá falando? É Paulo. Da onde? Então, na verdade, eu sou aqui do lixão. Eu trabalho com a mãe Lucinda aqui, né? Eu sei da onde você tá falando. Da onde? Se eu adivinhar, vou ganhar alguma premiação, alguma coisa? Vai. Certeza? Certeza. Você vai mandar onde eu moro? Não. O que que eu ganho? Peraí, adivinha então quem é? Não, se você falar que vai dar um brinde, Eu sei que São Paulo inteiro tá escutando eu falar. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! É que não vale desligar o telefone. Quem que tá falando? Agora eu te peguei, né? Quero ver se você adivinha o programa aqui do Rony. Você não é Paulo. Eu sei que você, todas as vezes, você usa esse nome. Chegou. Você corre, irmão. Mas aí onde você mora... Não se desliga porque vai ficar chato pra você. Vai queimar o seu programa. Mas aí onde você mora não pega a metropolitana. Mas eu escutava. Eu era de São Paulo, meu querido Juninho. E peguei agora, né? Oh, mamacada. Você não sabe brincar? Ah, eu até que tentei brincar com você. Mas um dia eu sabia que você ia tentar me pegar. E eu falei, um dia eu pego ele primeiro. Oh, mamacada. Tá bom? Oh, eu tô de mal. Ah, não vale. Ah, lógico. Eu ligo... Não. Eu já ligo pra fora de São Paulo porque eu sei que ninguém me conhece aí. Você me conhece? Ah, então. Pois eu conheço. Quando eu morava em São Paulo, eu escutava o seu programa todos os dias. Ai, Judite, desliga então, vai. Dava muita risada. Oh, Bibi, obrigada. De nada. Tudo de bom pra vocês aí. Sucesso. Obrigado. Um beijo, viu? Outro. Tchau. 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 E o prêmio da irmã? Ah, é. O prêmio é um gamânho. Chupim Metropolitana. Trotes do Chupim Metropolitana. Olha só, gente. Agora, estourei. Estourou o quê, bebê? Chegou na nuca. Kit com 50 bonezinhos ou carrinhos de sabonete para lembrancinhas. Para quê? Para achar bebê? Não, para tudo que é pra carinha, né? Algum lugar que precisa se dar. Como o povo gosta disso, não é mesmo? Você vai na geladeira da casa do povo, tem um monte daquelas fotinhas de aniversário de três anos, dois anos, não é? É verdade. Uma coisa amorosa, né? Que ódio, né? Elas massinhas penduradas, lembrancinhas de futebol de tal. Que nojo. Alô? Alô, quem fala? Daniel. Ô, Daniel. Você é o quê, da Cintia? Do esposo. Pô? Coronel? Pois? Coronel? Ela está por aí? Quem gostaria de falar com ela? Olha, bom, eu não... Acho que eu liguei errado, viu? Não, 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 não. Você ligou certo, sim. Você perguntou se eu sou a esposa da Cintia e com certeza que você ligou certo. Não, é... Bom, você é marido dela, eu já sei. Ô, Daniel, é assim que eu não quero levar problema, entendeu? Coisa do passado, assim, acho que não tem nada a ver. Ahn? Tô até arrependido de ter ligado, desculpa o teu gagueiro, tô meio nervoso. É, quem que é que tá falando? Faz assim, eu vou desligar, tá? Quem é que tá falando? Não, é que eu não quero levar problema aí na tua casa. Não, 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 pode falar, meu amigo. Problema, mas eu e ela não temos problema. Ahn, isso, isso, eu fico feliz de ouvir isso, porque assim, eu sou amigo dela de adolescente, né? Sim. E a Cintia, ela... Faz assim, ó, é que eu tô um pouco nervoso, eu posso ligar depois ou não? Não, não, pode falar agora. Aham. Tá, eu vou desligar o telefone, ó, é... Outra hora eu ligo. Não, 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 pode falar agora, meu amigo. Não, é que eu não queria problema, entendeu? Dá pra você falar e parar de enrolar, por gentileza? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, assim, né, eu vou falar. Vou falar rapidinho, não, eu vou falar. Não, eu vou falar, não, eu vou terminar logo com isso. Ó, deixa eu falar uma coisa, meu amigo, é o seguinte, ó. Eu namorei com a Cintia, tá? É normal, eu também já fui casado antes. Não, sim, sim, não, tudo bem, tudo bem. E assim, eu tô te ligando pelo seguinte motivo. Até aí tudo bem, você já namorou, você antes de casar com a Cintia, você teve outros namoros, não é verdade? Sim, isso é normal. É normal, a gente vai, né, pô, cara. Só que é o seguinte, teve um problema com a Cintia que eu gostaria de estar esclarecendo, entendeu? Não, pode falar, vontade. Porque envolve doença, envolve negócio de saúde, né, envolve doença transmitida por relação, tudo isso aí. Então é isso que eu queria falar com você. É o seguinte, você tem um tempo pra gente conversar pessoalmente ou não? Olha, eu, na realidade, eu tô meio sem tempo por causa que eu viajo bastante. Ah, entendi, tá certo. Ó, faz assim, eu ligo. Não, não, agora termina, termina de falar por gentileza. Não, não, faz assim, ó. Como eu vou estar agora, hoje é dia 29, é isso? Dia 29. Dia 6, 7, 8, 9, 10, dia 10 e dia 11, que cai sábado e domingo, eu vou estar por aí, né? Eu vou estar aí, aí eu faço o seguinte, eu te procuro, né? E aí a gente conversa pessoalmente. Você vai estar aí dia 10, dia 11, cai num sábado e num domingo. Cara, eu não sei, só que é o seguinte, não leva a mão não, mas se eu fosse você, eu acho que homem que é homem, quando ele começa a falar, ele termina. Não, sim, sim. Não deixa nada pela metade. Aham. E então, não vai levar a mão, mas termina. Não, é porque por telefone, cara, se eu olhar um no olho do outro. Não, me desculpe, eu tô há 12 anos casado com ela. Não, eu sei. Então, você me desculpa, ou você termina. Não, deixa eu falar, é que quando eu olho a olho no olho, conversa de homem mesmo, quando a gente senta num sofá, num bar e me apresento. Ah, em primeiro lugar, eu não tenho nada a conversar contigo. Não, tudo bem, tudo bem, você não quer conversar comigo? Não, você não quer conversar comigo, aí tudo bem, então eu desligo, tudo bem. Não, eu simplesmente só quero saber o que é que tá acontecendo. É o que eu tô te falando, por isso que eu tô perguntando se você vai tá aí, dia 10, dia 11, porque eu queria sentar com você, conversar, sabe? Agora esse negócio por telefone não dá muito certo, porque você pode se estressar aí, eu posso me estressar daqui. Então, eu acho que é uma coisa legal, entendeu? Eu te garanto pra você que eu me estressa. Desses 12 anos, eu confio muito nela. Não, eu também, não, pelo amor de Deus, eu não tô querendo falar. Então, eu só quero saber o que tá acontecendo com esse negócio de doença transmitiva. Amigo, amigo, eu não quero falar do seu tempo que você tá com ela, não, hein? Não aconteceu nada no tempo que você tá com ela. Não, então, por isso, pra mim eu tô pensando, eu tô preocupada com a saúde dela, pelo que você tá falando aí. Lógico, não, é o seguinte, por isso que eu queria sentar com você, porque não é uma coisa pra se desesperar. Então, eu queria sentar com você e conversar, trocar uma ideia com você. Agora, pô, você quer dar uma de difícil? Não, eu não vou sentar. Não, meu amigo, difícil não, só que é o seguinte, eu trabalho com música. Não, tudo bem, meu amigo, importa... Você tá perdendo o meu tempo, na realidade, né? Não, meu amigo, se você é um cara muito ocupado, eu não sei nem o que eu tô fazendo, te liga. Por isso que eu falo, eu acho que, acima de tudo, meu amigo, desculpa, a gente tem que ter humildade, entendeu? Pois é, e você não tá tendo humildade. Eu aprendi, eu aprendi, lógico, eu tô, nossa, eu tô me propondo de até você conversar contigo e eu não tô sendo humilde? Pelo amor de Deus, meu amigo. Não, eu não quero conversar contigo. Ah, então, então você que não tá sendo humilde. Eu simplesmente quero saber o que é que você quer. Não, não, tudo bem, meu amigo, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu queria só conversar com você pessoalmente, porque eu sou um sujeito homem, entendeu? Agora, você não é sujeito homem? Eu sou. Então, vamos sentar e vamos conversar, meu amigo. Qual o problema de sentar e conversar, então? Fala, qual que é o problema de sentar e conversar? Tem algum problema você conversar comigo pessoalmente, meu amigo? Tem algum problema ou não? Não, simplesmente eu não gosto. Eu não gosto de conversar com coisas do passado. Eu sou um cara que toca a vida pra frente. Não, não, hoje eu sou casado, meu amigo. Mas eu não importo. Meu amigo, hoje eu sou casado. Pra mim pode ter a vida pessoal dos amigos que foi namorado, pra mim não interessa. Amigo, hoje eu sou casado, amigo. Hoje eu sou casado, eu tenho duas filhas. Olha, é o seguinte, eu já te enrolei bastante, que eu já consegui pegar, puxar teus dados aqui, então depois a gente se fala, falou, meu amigo, tchau. Eu queria uma máquina dessa.